Nossa, velho, será que a gente vai ter que empurrar esse Cruze? Será que a gente vai ter que empurrar o Cruze aqui, mano? Vamos, Cruze! Vamos, Cruze! Vamos com a pesão que é passar, tio! Vamos com a pesão que é passar, mano! Que é monstro, tio! A pesão que é passar, tio! Sai da frente! Mais brisa, hein, mano! É felicidade mesmo, galera, tá ligado? Lógico que o Cruze anda mais do que o meu Voyage, mano! Com certeza! E esse palhinho aqui no sinal? Será que a tia vai pisar? Vamos dar uma acelerada pra cortar o giro da tia! E aí, galera! Vamos começando pra mais um vídeo aí! E dessa vez aí estamos com mais um rolê! Estamos com um rolê noturno aqui! Pegar um rolêzinho aqui, tio! Chapa! Bobolêzinho, né, tio? Pra dar um estilão! Já vamos deixando um like aí, galera! Vamos fazer esse rolê noturno aí! Espero que fique bom! Primeira vez aí! Mano, já na entrada desse vídeo, eu já vou falar uma novidade pra vocês, mano! Compramos o Contagiro, mano! Tá ligado aquele Contagiro, velho? Os caras usam carro turbo, tá ligado? Que fica no meio aqui, que tem uma luzinha, tá ligado? A gente compramos, a gente vai colocando o Voyage pra fazer uns rolê noturno! Chave do bagulho, mano! E eu tô... Mano, eu tô ansioso pro Pacuí chegar logo! E eu falei, não, eu vou gravar esse rolê noturno hoje, velho! Vamos ver como que fica, né, velho? Eu tô com a nova câmera aí também! Vamos ver como que fica! Espero que fique bom! Desse jeito, truta! Sinalzinho aqui demorado pra caramba, tio! Espero que a posição tenha ficado bom! Esteja ficando! Esteja ficando bom, né? E é isso aí, mano! Virou um Voyage ali, tio! Estralando mesmo na nossa, na bagaça! Bagulhão, barulhão dele, ó! Você é louco, tio! E, mano, eu vou colocar o Contagiro no carro, vai ficar chave demais, velho! Principalmente pra gravar à noite, mano! O bagulho tem sete cor, velho! O bagulho tem sete cor, é a hora que tu tá aí, tu tá aí, tu tá aí nas trocas de marcha, vai acender a laranja, moleque! Véio, nossa, velho! Não vejo a hora de chegar o bagulho, eu até sonhei! Hoje até sonhei com o bagulho! Eu sonhei que eu já tava instalando no carro! Vejo a hora, moleque! Pra gravar um sonhei pesado à noite! Tanto à noite, tanto de dia, né? É um investimento chave! Vem desse jeito, mano! Não pode parar, realizando cada sonho aí, né? Vamos, vamos, vamos! Olha o barulhão já do ponhagem aqui, ó! Passando aqui perto das casas! E tamo indo embora! Saímos do trampo aí, pouca hora aí, moleque! Tamo indo pra casa, né? Descansar! E amanhã a gente entra cedo no trampo! Vou gravar um vídeo também amanhã! Amanhã eu já vou gravar dois vídeos! Estralando mesmo, tio! A gente não vai parar não, vai continuar gravando aí, dia após dia! E eu quero ver o canal com 5K logo! Sonho, né, velho? Vamos que vamos aí! Mais um dia de trampo aí que a gente realizou, graças a Deus, foi tudo bem, ocorreu tudo bem! E já vamos chegar em casa, já vamos editar o vídeo, tomara que fique top, moleque! Tomara que fique chave! Porque, nossa, moleque! Talvez sua onda aí noturna vai ficar chave, né, mano? E hoje, agora a noite o movimento é meio fraco aqui em Bauru! Porque tá noizona, né? Todo mundo descansando pro próximo dia! E trampar, né? Primeiro onda aí noturno com essa câmera aqui! Sinalzinho esverdeou bem na hora certa, mano! Na hora que a gente tá chegando! Aí sim, moleque! Vai, tiozão, não pode ficar! Assim não aguenta, né, velho? Vamos pisar nesse carrinho aí, tio! E Voyage, mano? Voyage é um carro que todo mundo olha, mano! Tá ligado? Todo mundo olha, cara! Onde eu passo, o nego olha, velho! Não tem jeito! Só vejo a molecada olhando o bagulho! Os caras no trânsito olhando! O negócio é chave demais, mano! Eu curto pra caramba carro antigo! Voyageiro é chave! A molecada curte pra caramba, né? Ó os fusão! Os nãozinhos verdinhos! Ô, tio! Tá! Espero que a posição da câmera aí esteja ficando numa posição bem top! Numa posição chave, moleque! E a qualidade do vídeo esteja ficando boa também! É desse jeito, mano! Se ficar bom, a gente vai continuar gravando! Vai continuar gravando com essa posição! Estamos calmozinho aqui na... Calmozinha ligada aqui no meio do carro! Não sei se vai ficar ruim também pra vocês verem, mas não sei como vai ficar! Vamos testar, né, velho? Não custa nada! Nossa, velho! Será que a gente vai ter que empurrar esse cruze? Será que a gente vai ter que empurrar o cruze aqui, mano? Vamos cruze! Vamos cruze! Vamos cruze! Vamos com a pesão pra passar, tio! Vamos com a pesão pra passar, mano! Que é monstro, tio! A pesão pra passar, tio! Sai da frente! Mais brisa, hein, mano! É felicidade mesmo, galera, tá ligado? Lógico que o cruze anda mais do que o meu boiagem, mano! Com certeza! E esse palinho aqui no sinal? Será que a tia vai pisar? Vamos dar uma acelerada pra cortar o giro da tia! Ah, tio! Não sai não, filho! Que é a pesão pra passar, tio! Pesão, truta! Cê acha que o palinho desse vai dar, tio? Cê é louco! Que é a pesão, tio! Só acelerou o coração da tia! Claro, mano! Não tô desmerecendo carro nenhum, tá ligado? Cê pode ter um carro 1000, pode ter qualquer carro. Meu pai tem um Fiesta 1000, eu gosto pra caramba do carro, tá ligado? Só que cês tão ligado também que o apesão aqui, velho, anda pra caramba também, tá ligado? É claro que cê não vai comparar o motor 1000 com o motor AP 1.6 biela longa, né, velho? Mas anda! O bagulho anda, demais! Só quem andou já no AP conhece como que o carro anda. Aí tem um pessoal que fala assim, ah, mas cê pretende colocar turbo mais pra frente? Ah, mano, é meu sonho, tá ligado? Eu não sei se eu vou poder realizar esse sonho, mas eu pretendo sim colocar um turbinho mais pra frente. Vamos ver o que acontece, né? Que a gente às vezes faz um plano e acontece em outros. Olha o cruzinho de novo! Olha o cruzinho! E aí, cê não tá andando o carrão desse aí, velho, 2.0? Anda pra caramba, tchau! Já se passou aí de novo! Desse jeito! Estamos indo pra casa aí, mano! Pra mais um dia! E editar vídeo! E editar esse vídeo aí! Agradeço a cada um de vocês que estão fortalecendo sempre a gente na caminhada aí no canal! Obrigado por tudo! Obrigado pelo apoio e pela motivação que vocês me dão aí sempre aí no canal! Fusão! Estralando! Vamos que vamos aí, mano! Mais um vídeo! Mais um vídeo! Pesado, tio! Eu nem lembro se eu passei no radar ali, mano, quanto que eu passei por hora, tá ligado? Eu tô pensando aqui, velho! Tô pensando pra puta, mano! Será que eu passei no radar, tio? Será que eu passei no radar? Essa luzinha aqui não quer parar também, tio? Ê, luzinha! Tô pensando aqui, velho! Se eu passei no radar, mano! Será que eu passei, tio? Não lembro, mano! Se eu passei 50 km por hora no radar, mano! Tá ligado? Eu acho que eu passei certinho, velho! Com o radar ali, acho que eu passei certinho, sim! Acho que eu não dei nem 50 km no radar! Nossa, mano! Eu não lembro, tá ligado, velho? Pô, mano! Será que eu passei no radar, tio? Caramba, velho! Mas acho que eu não passei, não, mano! Vão embora com calma aí que eu acho que eu não passei, não! Tá ligado pelo! Ó, na tona do tio! Será que o bagulho anda? O bagulho é fora, boneco! Tomara que a câmera dê pra pegar os ponteiros aqui, ó! Tem que eu pegar aqui, ó! O velocímetro, mano! Pra eu me ver se eu passei no radar, mano! Eu não lembro, tio! Tá ligado? Eu não lembro se eu tinha passado no radar, moleque! Foda, hein, mano! Acho que eu não passei, não, truta! Não é possível, mano! Acho que eu passei devagar no radar! Não é possível, mano! Estamos indo pra casa aí, pra mais um dia a dia! No trânsito! Mais uma noite, né? Mais uma noite aí no trânsito! Eu espero que a câmera deixe ficar no bom! Nossa, moleque! Velho, eu não lembro se eu passei no radar, tio! Hoje eu não vou nem dormir, mano! Porque toda vez que eu... Que eu passo perto do radarzinho, eu não lembro quanto que eu passei por hora, tá ligado? Eu não durmo, mano! Eu fico acordado lá pensando... Eu falo... Puta, mano! Será que eu passei no radar, tio? Sabe quando você tá moscando, velho? Gravando vídeo, velho! Pô, mano! Aí ficou tudo, hein, tio! Não, mas já vamos deixando os likes, cara! Os likes valem a pena, mano! Deixa rolar, mano! Cê é louco, puta! Mas acho que eu não passei não, mano! Acho que eu passei na velocidade certa! Acho que eu passei assim, ó! Do jeito que eu tô andando agora aqui! Passei de boa, tranquilão! Porque eu lembro que parece que um cruise passou por mim, mano! Então acho que eu devo estar uns 40 por hora, tá ligado? Acho que eu não tava correndo muito, não! Não tava nessa velocidade assim, mano! Acho que eu passei de boa assim, mano! Passei tranquilo! É isso aí, galera! Espero que esteja ficando top! A qualidade do vídeo, que esteja ficando boa! A qualidade de tudo aí, mano! Esteja numa posição boa também! Já vamos finalizando o vídeo por aqui, firmeza? Enquanto tá claro, porque a minha rua lá é escura pra caramba! Aí já não dá pra ver muito, tá ligado? Vamos deixar o Caim passar aqui, tio! Bem estralando! Deixando os likes! Vamos compartilhar os vídeos! Se inscrever no canal, Pratinho! E ativar o sininho aí, ó! Vamos ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo que estiver entrando no canal, firmeza? E é isso aí! Vamos que vamos! Até o próximo vídeo! Fui! Até andra! Tchau, tchau! Um, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Todas as notificações de vídeos... Tchau, tchau! O que é o que é o que é?